Como explicar, como entender o que a gente é É só fulgor, é só paixão, é tudo que meu Deus quiser E ninguém pode mensurar o que é viver pra se amar Meu melhor lugar A luz da manhã vem nos trazer um novo dia Dia de alegria com você Pele de avelã Melhor sabor que eu já provei A resposta do que eu ainda não sei Só sei que nada vai tirar você daqui Eu mudo o mundo só pra te fazer sorrir O nosso amor constrói o brilho dos faróis que vão guiar Quem amar E a partir da gente tudo vai mudar Velhos amantes vão se reconciliar O nosso amor constrói o brilho dos faróis que vão guiar Quem amar A luz da manhã vem nos trazer um novo dia Dia de alegria com você Pele de alegria com você Melhor sabor que eu já provei A resposta do que eu ainda não sei A resposta do que eu ainda não sei Só sei que nada vai tirar você daqui Eu mudo o mundo só pra te fazer sorrir O nosso amor constrói o brilho dos faróis que vão guiar Quem amar E a partir da gente tudo vai mudar Tudo vai mudar Velhos amantes vão se reconciliar O nosso amor constrói o brilho dos faróis que vão guiar O caminho de quem quer amar J. Moraes Prateado Mestres Mestre